Curiosidades interessantes de 2024. Primeira missão tripulada para Marte. Em 2024, a NASA e a SpaceX colaboraram para enviar a primeira missão tripulada à Marte, marcando um grande avanço na exploração espacial. Inteligência artificial avançada. Em 2024, a IA se tornou ainda mais sofisticada, com assistentes virtuais capazes de realizar tarefas complexas, como diagnósticos médicos precisos e criação de arte original. Tecnologia de carregamento sem fio à distância. Novas tecnologias permitiram que dispositivos sejam carregados sem fio a distâncias maiores, eliminando a necessidade de cabos de carregamento. Soluções sustentáveis de energia. Houve um avanço significativo nas tecnologias de energia limpa, como células solares mais eficientes e baterias de longa duração, contribuindo para uma redução substancial das emissões de carbono. Expansão das cidades flutuantes. Projetos de cidades flutuantes começaram a ganhar forma, com protótipos em desenvolvimento que visam criar habitações sustentáveis nos oceanos. Revolução na alimentação. Novos alimentos à base de plantas e carnes cultivadas em laboratórios se tornaram amplamente disponíveis, promovendo uma dieta mais sustentável e ética. Educação imersiva. A realidade virtual e aumentada transformaram a educação, permitindo que estudantes participem de experiências de aprendizagem imersivas e interativas, desde visitas virtuais a locais históricos até simulações científicas complexas. Moda tecnológica. Roupas inteligentes que monitoram sinais vitais e ajustam a temperatura corporal se tornaram populares, integrando tecnologia vestível no dia a dia. Viagens. Hyperloop. Os primeiros sistemas de transporte Hyperloop começaram a operar, oferecendo viagens ultra rápidas entre cidades a velocidades superiores a mil quilômetros. Essas são apenas algumas das muitas inovações e avanços que estão moldando o ano de 2024 e para ver mais vídeos como esse, se inscreva no meu canal.